Nesse vídeo eu vou te mostrar as transições mais dinâmicas do PowerPoint, transições modernas, interessantes, não aquelas transições todas firulentas, que não servem pra nada, um origami, um negócio, cortina, isso não serve pra nada, eu vou te mostrar transições realmente úteis e que vão chamar a atenção das pessoas e vai passar credibilidade na sua apresentação. Então vem comigo. E pipeteiro, se você é novo por aqui, seja bem-vindo ao canal Tudo Sem Firulas do Minimiza. Meu nome é Breno Vargas, eu sou especialista em apresentações e co-fundador do Minimiza, Minha empresa que ajuda profissionais a criar apresentações sem firulas, gastando menos tempo. Então se inscreve no canal pra continuar acompanhando o nosso trabalho. Então vamos lá. Transição, pra você que não sabe, basicamente é realmente a transição entre os slides, como o próprio nome já diz, é a transição, é esse efeito de transição. Então assim, de fato, pra que eu vou usar isso aqui? Só se for uma coisa extremamente específica, você quer realmente mostrar um vidro quebrando ou você realmente tá falando de teatro e casa. Essas são coisas muito específicas. Em geral é só firula. Isso aqui é muito ruim, muito ruim. Firulento, feio, ultrapassado. Ruim demais. Ruim demais, não dá pra levar a sério. Não dá pra levar a sério. Então aqui, basicamente, eu uso três transições que eu vou falar nesse vídeo. Transições dinâmicas, modernas e realmente úteis. A primeira que eu vou falar aqui é essa. Tá vendo que o slide, ele parece que ele começa de um lugar e continua outro? Parece tipo o post carrossel do Instagram, sabe? Ele começa aqui e continua aqui. Essa continuidade é interessante. E eu gosto de usar exclusivamente quando eu tenho a mesma cor de fundo do slide. Senão eu não acho que é legal. Imagina se aqui, ó, fosse branco o fundo. Aí eu não gosto. Não gosto tanto. Prefiro quando é a mesma cor de fundo. Aí eu acho que fica mais legal. E aí como que eu fiz essa transição? A transição é sempre no slide seguinte. Pra fazer o efeito de transição entre o slide 1 e 2, eu vou colocar a transição no slide 2. E eu coloco aqui a empurrão. Só que, por padrão, ó, vou colocar aqui empurrão. Ela faz assim, ó. Que não teria problema nenhum. Funcionaria também. Mas eu decidi colocar em opções de efeito da direita pra esquerda. E eu diminui um pouquinho o tempo aqui também. O segredo das transições serem mais dinâmicas também é o tempo. Não colocar um tempo muito longo, que perde o ritmo da apresentação. Coloca no máximo ali um segundo. Máximo estourando dois segundos. Mas que isso já vai ser muito longo. Ó, mesmo com a empurrão, se eu coloque quatro segundos, olha isso. Olha a lerdeza pra esperar, sabe? Não dá. Tem que ser mais dinâmico, mais rápido, ó. E aí, esse aqui já é outro efeito que eu vou mostrar já já, que é um muito legal também. Nesse outro exemplo, também eu uso a transição e empurrão. Só que nesse caso, olha só. Eu usei a imagem pra dar essa ideia de continuidade. Então a imagem começa aqui e termina aqui. Ficou bem interessante isso. Ó, vou dar um zoom out pra facilitar a visualização. E vou tirar aqui essa máscara primeiro. Vamos começar pela imagem. Então aqui, essa imagem aqui, é uma imagem na vertical. Olha só. Ela originalmente é assim, ó. Originalmente ela é assim. E aí faz mais sentido pegar uma na vertical realmente pra conseguir fazer isso. Então o que eu fiz aqui, ó? Eu deixo ela aqui na ponta. Na verdade, vamos começar pelo segundo slide. Porque o segundo eu quero que termine aqui. Quero que termine aqui. Pode ser até um pouquinho mais pra baixo. E aí, o que eu vou fazer? Formado da imagem e cortar. Primeiro eu vou cortar aqui pra ficar no finalzinho do slide. Aparece o pontilhado aqui. Eu vou duplicar essa imagem. Coloco exatamente em cima. Na que tá atrás. Aparece pontilhado em volta. E eu corto pra ficar pra fora do slide, ó. Tá vendo? Aparece o pontilhado aqui. Então aqui são duas imagens separadas. Tem essa imagem aqui que fica pra fora. Vou duplicar. No primeiro slide, eu tiro essa parte de baixo da imagem. E vem no organizar, alinhar, inferior. Pra ficar na parte inferior. E eu posso até cortar ali o que sobrou em cima. Vou cortar aqui o que sobrou. Vai ficar aqui. Ficou perfeito, ó. Ficou o finalzinho do castelo. Como eu queria. Beleza. Aqui do lado dá pra ver bem, ó. Repara só. Tá exatamente na continuidade aqui. E aí no slide seguinte, é só colocar a transição em empurrão. E nesse caso vai ser de baixo pra cima mesmo. Que o slide começa aqui e termina aqui. Ah, e um ponto importante. Todos esses slides que eu tô usando aqui, é de uma série de vídeos do canal. Que são slides inspirados em marcas. Então, o primeiro ali é do Netflix. Esse é da Disney. Vou mostrar aqui da Volkswagen e outras marcas. Aqui na descrição tem a playlist com todos os vídeos dessa série. E em cada vídeo tem os slides editáveis em PowerPoint. Então, tem esse slide aqui editável. Porque o da Disney não é só esse slide. São vários slides. Netflix é a mesma coisa. Então, entra depois nos vídeos. Assiste os vídeos e baixa também os slides. Pra você colocar em prática, beleza? E se você já tá gostando do vídeo até aqui. Já deixa o seu like também. Que tem mais vários exemplos. E tem as próximas transições também. Que tá faltando. Falei só uma até agora. Ó, o último exemplo aqui da empurrão foi nesse caso que eu fiz uma linha do tempo. Né? Que foi nessa apresentação aqui da Volkswagen. E aqui eu fiz o mesmo esquema. Eu cortei aqui a parte da direita. Dupliquei o slide e joguei a parte que ficou pra fora do slide aqui pra esquerda. Que aí, ó. Começou nesse slide e terminou nesse. E aí, nesse caso, a transição foi da direita pra esquerda. E aí, vamos pra próxima transição. E aí, já começo nesse slide aqui. Que estavam com as duas transições. Como que eu fiz isso aqui das imagens irem se mexendo? Na verdade, parece mais uma animação, né? Parece que eu coloquei um efeito nas imagens. Mas, na verdade, foi uma transição. E é uma transição bem útil. Sempre que quiser movimentar coisas no slide, eu uso essa transição. Que se chama transformar. Que eu já falei várias vezes aqui no canal. Essa é uma transição realmente muito dinâmica. Tem muita aplicabilidade. E ela é muito interessante, realmente. Aqui, qual o segredo? É muito simples, ó. Eu já coloco as três imagens uma do lado da outra. Quando eu duplicar aqui o slide, é só arrastar as imagens pro lado. Eu mudo aqui o número. Coloco aqui outra coisa e tal. Mas, basta apertar aqui em transformar. Que a mágica acontece. É muito prático. Só vou diminuir aqui o tempo. E é só isso. E eu faço a mesma coisa com o outro. Duplico de novo. Arrasto aqui. Mudo o número. Mudo as informações de baixo. E já foi. Aqui já tá com o transformar que eu dupliquei do próprio slide. Então, foi só isso. É muito simples. Muito fácil de fazer uma coisa que fica muito legal. E aqui, vamos ver outros exemplos. Esse exemplo aqui, de novo, é da mesma apresentação da Volkswagen. Que mostrou o slide ali dos carros. Aqui também foi dessa mesma apresentação da Volkswagen. Aqui embaixo, na descrição, tem a playlist pra você assistir depois. E você consegue baixar esses slides aqui editáveis. Olha só como ficou legal. Foi como se fosse a contagem dos segundos. E isso também foi muito fácil de fazer. Porque foi com a própria transformar. Na verdade, o que dá mais trabalho aqui não é o efeito. É criar aqui uma caixa de texto pra cada número. Alinhar isso tudo e tal. Mas o efeito em si, ó. Tá de 1 a 20. Eles foram todos pra baixo. E eu só apertei o transformar. O Fusca, a mesma coisa. O íconezinho tá aqui pra esquerda fora do slide. Esse aqui tá direita fora do slide. E aqui tá pra dentro. Aperto aqui o botão transformar. E pronto. A mágica acontece. E esse aqui ficou muito legal. Foi uma das melhores aplicações que eu já fiz. Dessa transição. Ficou muito, muito boa. Aqui, um outro exemplo um pouco diferente. Aqui eu fiz duas coisas. Aqui a imagem, ela se realoca com a transformar. Mas o texto também. Tem uma função do transformar específica pra texto. Então aqui, ó. A imagem tava assim. E depois eu coloquei ela grande. Ó, tá vendo que eu só aumentei? Eu aumentei ela aqui no slide todo. Mas esse aqui eu fiz uma coisa diferente com transformar. Coloquei transformar. E opções de efeito. Normalmente tá só como objeto. Olha só como seria se eu botar só objeto. Ele aumentaria só a imagem. Que é como a gente tem feito. E o texto apareceria depois. Que também ficaria ótimo. Mas aqui a gente colocou, ó. Palavras. E tem opção de caracteres também. Em palavras, ele pega as mesmas palavras. E joga pro outro slide. Eu queria fazer isso por causa do qualquer lugar. Pro qualquer lugar e pra lá. Eu queria selecionar ainda. Eu só quero qualquer lugar. Porque eu não queria que o onde também fosse, né. Mas aí tudo bem. E aí ficou nesse efeito aqui. Só que aí tem um ponto, pepeteiro. Fazer uma apresentação inteira. Usando transformar. Usando empurrão. Vai ficar muito cansativo. Vai ficar aquela zona. Vai parecer um preze. Sabe? Aquela coisa se mexendo, voltando. Não. Tem que usar pra slides estratégicos. Momentos mais importantes. Coisas que você quer impactar mais. Não dá pra fazer uma apresentação inteira assim. Vai ficar cansativo. E aí, nesses entre slides. Que você não vai usar em todos. Eu sempre uso a mesma transição. Que é a mais simples de todas. Que é a Esmaecer. Inclusive, na apresentação do Spotify. Eu praticamente usei só essa transição. Olha só. Eu trouxe aqui todos os slides do vídeo do Spotify. Tem um vídeo na Play. Pra você assistir e baixar. Esses slides digitáveis. Aqui eu praticamente só usei a Esmaecer. Você vê que é uma transição, ó. Suave. É praticamente sem nenhuma transição. Mas não fica tão brusco. Essa aqui, ó. Tá sem nenhuma. É brusco. A Esmaecer fica um pouco mais suave. Eu gosto muito. Coloco um tempo aqui, ó. 0,5. Bem pouquinho. Eu já deixo por padrão essa. E aí, se for mudar ali alguma pra empurrar. Ou transformar. Aí eu mudo. Tudo Esmaecer. Essa aqui foi a transformar. Pra fazer a bolinha andando e tal. Mas de uma forma bem suave. Aqui eu decidi ficar bem suave com os efeitos. Mas tudo aqui, ó. É Esmaecer. Pra fazer a transição. Bem, bem, bem simples. Tá? Mas o design dos slides em si tá incrível, né? Então, Pepeteiro. Agora você já sabe quais transições usar. Nas suas apresentações. Transições realmente úteis e dinâmicas. Pra você aplicar com os exemplos aqui. Entra nos vídeos depois da série. Tis slides inspirados em marcas. Pra você baixar os slides também. Conseguir praticar. Ver as outras aplicações. As outras ideias de slides que eu fiz. Nessas apresentações. Que tá muito legal. A série de maior sucesso aqui do canal. Dá like no vídeo. E também se inscreve no canal se você ainda não tá inscrito. A gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço. E valeu.